Mas também, muito do jovem contra o jovem. E essa violência, gente, começa no desrespeito do coleguinha na sala de aula. Quando você começa a implicar do coleguinha desrespeitando, é uma forma de violência. E dessa pequena violência diária, a gente pode levar a grande violência a mais triste, que é a subtração da vida, que às vezes um jovem levar o outro à morte. É um papo chato, mas a gente tem que ter com vocês. Eu acho que vocês aqui já tem uma idade para a gente conversar isso. A coisa mais legal quando você vai no lugar, e o pessoal te admira, é o que você faz de legal. O que é melhor? Ser admirado pelo que faz de legal, ou as pessoas terem medo de você? O que vocês acham? Uma pessoa cheia no lugar, porque olha só, esconde aqui a carteira, e esse garoto é muito violento, e esse garoto bate menina, e essa menina xinga não sei quem. Ou você chegar no lugar, e a pessoa fala, poxa, uma pessoa super educada, uma pessoa que respeita o outro, faz um monte de coisas legais. O que é mais interessante vocês colocar? Vai à avaliação de vocês. Porque lá na Equal da Mente hoje, inclusive na mídia, é continuido que o mais malandro é o que é mais violento. E não é. Esse mais violento acabou de ensinar o vídeo pela sua própria violência.